Acabou o seu tempo Parece que eu consegui enganar todos eles, não é? Mesmo sem saber, você fez um bom trabalho Parabéns, Július Eles dizem que você sempre foi tão bom Mas não sabem quem tu é desde o começo A razão de você nunca se sentir completo Porque você não era o verdadeiro Deixo você se afogando nesse seu desespero Enquanto eu boto o terror no reino inteiro Quem diria que o maior herói de Clover? Escondia o perigo verdadeiro Através da sombração me movimenta Manipulando as forças deste tabuleiro E eles nunca notaram, nem desconfiaram De qual era a verdadeira intenção Ver aquele que você mais respeitava Engolido pelas trevas destruiu teu coração Cada festa eu juntei, o caminho eu trilhei Pra chegar onde eu queria nesse instante Tudo milimetricamente planejado Pra que eu despertasse nesse instante Cada batalha que ocorreu foi o que eu quis E cada sangue derramado eu permiti Minha contraparte acha que foi necessário Mas garante não vai ter que estar feliz Parabéns, Aça, você fez o que eu quis E cada irmão aqui cumpriu o seu papel O tempo tá passando, a engrenagem tá girando Meu primório tá completo, damos peixe lá no céu Viva, sou gratis, eu tô bem aqui E eles vão sentir como é cruel Quando provar nossa pele tudo aqui eu vou fazer Vai desejar com toda a força que tivesse lá no réu Você pode gritar, mas não vai te escutar Aquele que tu conhece, cê tá preso aqui E eu me pego sorrindo ao imaginar E ame como você vai sentir ao me olhar Saiba que eu nunca fui um dos seus Aça, eu vou destruir o seu sonho Já que me venerava como um deus Hoje você vai ter ver o demônio Tô Tempo, tempo, tempo Vocês não são nada pra mim Tempo, tempo, tempo Sou o começo do fim Tempo, tempo, tempo Aqui sua esperança perdeu Tempo, tempo, tempo E hoje eu tomo o que é meu Pois é muito divertido ver você cantar Mas cê não vai resistir Lembra da visão que tive, vou saborear É melhor só desistir Eu que sou aquele do reino Ouça isso bem atento Todos cê nasce e morre Pois todos se curvam ao tempo Talvez eu devesse falar e ser mais devagar Mas eu nem ligo mais pro que você vai pensar Já que todas as peças se encontram no melhor lugar Então desce do play porque agora é minha vez de jogar E eu jogo com suas vidas tolos Porque é bem mais divertido Fizeram todo o meu trabalho Enquanto eu tava dormindo Asta hora tive que eu fiz bons olhos Esse novo recipiente Asta eu não posso esperar Pra nos vermos novamente Você tava pensando no Lucifer é engraçado Você achava invencível mas agora tá no chão E acordo com meus planos você foi eliminado E agora custou seu coração Acharam que é uma tria de mais alguma teta Se temeram eles imagina o quarto irmão Lucifer o Zograty será marcado na história Como seu maior vilão Sorriso malicioso Diferente do rei mago Eu altero o meu corpo Pra enganar todos os fracos Assumo meu novo rosto Deixo minha capa de lado Hoje é queda de Glover E também é de Damnath Toda ação que o rei fazia Achando ser altruísta Na verdade não era dele Era uma escolha Minha Se quebrei seu coração só sendo revelado Em uns meses volto pra mostrar o que eu faço Você verá meu desempenho Quando eu roubar o seu Tempo 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 Você não sou nada pra mim Tempo 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 Eu sou o começo do fim Tempo 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 Aqui sua esperança perdeu Tempo 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 É hoje que eu tomo o que é meu Vai ser muito divertido ver você tentar Mas você não vai resistir Eu lembro da visão que tive e vou saborear É melhor já desistir Eu fiz sua queda do reino Ouça isso bem atento Todo sentar se morre Quando chega o fim do céu Tempo 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 Vocês não são nada pra mim Tempo 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 Eu sou o começo do fim Tempo 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 Escreve se gostar Ok